Que viver de música não é fácil a gente sabe, mas isso também não pode ser considerado um sonho distante. Esforço e dedicação te deixam cada vez mais próximos dos seus objetivos. Por isso, fiquem ligados que o Rebuliço Cultural de hoje está só começando e traz um convidado que vive de música já há muito tempo. O Rebuliço Cultural começou! Baterista e percussionista desde a década de 80. Seu processo de formação teve início numa escola de samba, passando pela Escola Municipal de Música de São Paulo e Universidade Livre de Música. Experiência é o que não falta para Marcelo Moreira. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Seja bem-vindo aqui, Rebuliço. Eu que agradeço. E para a gente começar essa nossa conversa como experiência, o que não falta para você, mas vamos começar... Chamando de velho, desde o começo já está... Pode chamar, é real. Quando que surgiu o seu interesse por música e pela bateria, né? É, pela bateria foi meio tardio, assim, na minha opinião. Podia ter sido antes. Mas eu, desde criança, já fazia minhas batucadas, panela, balde, essas coisas. Faço até hoje. Caixa de fósforo. Caixa de fósforo é muito bacana. Vários tipos de caixa de fósforo, aquelas maiores, nanozinhas. Vai procurando som. Soprano, tenor, contralto, tem várias caixas de fósforo diferentes. A gente fazia muito isso em casa já, desde criança, família de músicos, bisavô, avô e tal. Meu pai punha muita pilha, foi diretor de escola de samba. Então, a gente já tinha contato com música desde criança. Eu, meus irmãos, meus primos. E mais tarde, que surgiu o interesse pela bateria, um instrumento que eu achava impossível. Reunir tudo aquilo numa coisa só. E aí, quando eu vi que era possível tocar, eu achava até impossível tocar um negócio aqui. E quando eu vi que era possível, fui estudar, né? Pra ter um conhecimento maior. Aí não deu pra parar mais. Aí o que era hobby virou profissão e vambora. Mas com quantos anos você pegou, sentou na bateria ali pra tocar? Primeira vez, eu acho que tinha uns 19. 19? É. Nossa, é verdade. Realmente já mais velho, né? Que geralmente. É, a pessoa começa no 20 e no 20. É, eu fazia percussão e a bateria ainda era um mistério, né? E eu não... Me dava até preguiça de sentar ali e ficar treinando aquela coisa de... As coordenações, as combinações de pés e mãos, né? Então, fazia muita coisa com as mãos só. Eu acho que pro percussionista, o desenvolvimento dos pés é um pouquinho mais sofrido, assim, quando é mais tarde, né? Quando é desde criança, eu acho que é mais tranquilo. Mas foi legal, exigiu um pouco mais, né? Porque aí já era meio... É, com retraso tempo perdido. Acho que com 20 anos eu já tava me profissionalizando, começando a ganhar os primeiros cachês, tocando. E bom, de lá pra cá você veio fazendo vários projetos, vários trabalhos e conta pra gente que história é essa de uma temporada no sul que era pra durar um mês, durou quatro anos. Ah, isso acontece bastante na vida da gente, né? É, e eu nunca consegui planejar muita coisa, não, né? Eu tinha uma outra ideia a respeito de estudo. Eu ainda estudava, né? Bom, eu ainda estudo música, não tem como parar de estudar. Mas ainda tava naquele processo ainda de formação, seis, sete primeiros anos, assim, da minha vida musical. Foi muito dedicado a cada vez mais adquirir técnica, a parte teórica, essas coisas todas, estudar. E, de repente, a primeira oportunidade, assim, que apareceu, né? De sair daqui, de dar uma volta e ver outras coisas. E nós fomos uma banda que a gente tinha aqui, nós fomos pro sul fazer uma temporadinha de um mês, né? E aí, quando chegou lá, a gente tomou um calote. E era uma bela grana. E por conta desse calote, eu fiquei lá. Mas só você ficou? Não, ficamos, a princípio, os quadros, era um quarteto. E depois, dois vieram embora, mas o baixista ficou comigo, né? Enfim, é uma longa história, assim, tem detalhes maravilhosos que não dá pra contar em um programa. Mas, por conta disso, eu acabei descobrindo pessoas que podiam ajudar nesse sentido, né? E eu não queria admitir aquela derrota, né? E foi bom, foi uma experiência fantástica. Porque, ao invés de me expulsarem pra se livrarem de mim, aconteceu o contrário. Muita gente ajudou, muita gente falou, não, fica aqui que você, além de receber isso, você vai trabalhar muito aqui. E aqui, você vai fazer o que em São Paulo? Eles perguntavam pra mim, né? Você tá aqui no paraíso, já era mesmo, vamos, vamos. Bom, enfim. Vamos ver o que rola, né? Aí, começou a emendar um trabalho no outro, um trabalho no outro, um trabalho no outro, legal. E aí, nós ficamos, eu e o baixista, dali a gente começou a trabalhar em casas noturnas, né? Que, também, com shows especiais pra turista gringo, né? E a música brasileira falou mais forte nesse momento. Foi bom que eu passei na escola de samba e tal. Assim, comecei a colher os frutos daquilo tudo, o dedo da infância, né? A bagagem que já tava ali. Então, o Gudo pintou esse negócio de samba, por exemplo, pra gringo ver, era legal pra caramba. Aí, a gente foi pra Argentina, fizemos uma turnezinha lá na Argentina também. E aí, meio que não tinha mais pretensões, assim, com o Vale do Paraíba, por exemplo, né? E, as coisas vão te levando, né? De uma maneira que a gente não pode prever muito. Tinha uns problemas familiares com o meu pai, não sei o quê. Eu voltei pra passar uns tempos aqui, né? Meu pai adoeceu. Falei, putz, vamos ficar por aqui pra ver o que acontece. Então, tinha... Tava muito difícil, também, aqui no Vale, na época. Eu comecei muito pra sul de Minas. Meu grande amigo, Gil Diniz, me levou pra tocar lá. E a gente foi, também, uma fase muito especial. Eu comecei a viajar muito. Sou de Minas, Rio de Janeiro e tal. Diversificar um pouquinho. Até que apareceu o trem da Viração, né? Sim. Que aí... Que é um projeto bem legal, né? É, a gente já ia perguntar dele já. Pois é, eu adiantei um pouquinho aqui o papo. Não tem problema. Mas, justamente, porque emendou uma coisa na outra mesmo. Isso surgiu em Minas, não? Você chegou aqui, seu José e o trem... Ah, tá. É, o trem... O Del Lopes começou um trabalho com o Márcio e com o Cauíque, que é sanfoneiro. O Márcio, um violonista fantástico. E os três já estavam começando um projeto, não tinha nem nome ainda. Aí, quando surgiu essa ideia do Del de montar mesmo um trabalho em cima daquilo que ele estava fazendo, precisava de um baterista. E ele, como eu sempre falo nas entrevistas, né? Que ele não me convidou, né? Ele me intimou, né? Para tocar com ele. Você vai tocar comigo. E eu aceitei na hora, porque eu já tinha essa experiência com o Márcio também. O Márcio eu conheço há mais de 30 anos. Desde o comecinho mesmo. Quando eu comecei a tocar, um dos primeiros músicos que tocou comigo foi o Márcio. E agora, tantos anos depois, a gente está de novo, né? No trem. Quer dizer, o trem já tem 17 anos, né? Só o trem da viração. Então, esse tempo foi onde eu acabei amarrando o pé aqui no Vale do Paraíba de novo. E o que é o trem da viração, né? Para o pessoal de casa que não sabe o que é o trem da viração, qual que é a proposta do trem? Olha, o trem da viração é, para mim, um fenômeno da música popular brasileira, sem querer me gabar de absolutamente nada. Porque, na verdade, eu dou esse mérito muito para os compositores, né? Que, o que é o trem da viração? A princípio, pode parecer uma coisa assim de resgatar folclore ou história, nada disso. É dar sequência às coisas que a gente viveu no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, na música regional. Mas não dá para chamar de música regional ou sertaneja. É música caipira porque é feita aqui, né? Com elementos da roça, com elementos do interior. Fala-se nas letras, principalmente, muito no interior. A linguagem de viola caipira, né? O Beto Quasas faz isso com uma competência inigualável, na minha opinião. Acho que ele tem uma pegada muito boa de viola, o jeito de tocar, né? A gente tem muito violeiro bom aqui, por aqui e tal. Mas eu tenho essa admiração muito grande pelo Beto já há muito tempo. Então, você juntar uma viola, né? O Beto toca a bandola também, que é o contra-alto do bandolim, né? Um bandolim mais grave, seria. E você juntar isso com sanfona, né? Com violão do Marcio, que é um... No começo do trem da viração não tinha contrabaixo. Então, bateria sem contrabaixo, né? Você pode imaginar que ficava uma coisa meio vazia. Depois a gente foi preencher e tal. E até hoje a gente trabalha com contrabaixo. Mas a pegada do Marcio no violão já era uma coisa, assim, que dava um peso, né? Que dava pra satisfazer e suprir, na verdade, a falta, né? E o trem é composto por quantas pessoas? Seis. Seis pessoas. Marcelo, a gente pegou uma palavra-chave, né? Do seu release. Isso. E aí a gente saiu pra faculdade pra ver o que o pessoal achava. E aí agora a gente vai ver no Diz Aí. Ah, é? Você sabe o que é Big Band? Não. Não tem nem noção? Se fosse pra você chutar uma resposta de um vestibular, o que seria Big Band? Vou falar que é uma banda grande. É uma Big Band, band, de banda. Uma grande banda. Uma super ultra banda, muito legal. Eu imagino que deve ser uma, sei lá, grande banda, não sei. Não sei. Nunca ouvi falar. Uma diferença de uma banda normal pra uma Big Band. O que você acha que diferencia uma coisa da outra? Bom, muitas vezes atitude, né? Por exemplo, não correr atrás. O objetivo. Acho que o objetivo é uma coisa... E força de vontade. Uma coisa que você precisa muito pra ser uma Big Band. Bom, Marcelão, a gente viu que a gente também não sabia o que era Big Band. E o pessoal também... Não tá sabendo muito bem o que é. O que você pode explicar pra gente? O que é uma Big Band? Não, então, na verdade, a Big Band, o nome tem a ver, o que eles falaram ali, o raciocínio é esse mesmo. Uma banda grande. Então, normalmente, as Big Band, elas são compostas de sopros, né? Algumas com mais, outras com menos sopro. Ontem mesmo eu tava assistindo uma que são quatro instrumentos de cada naipe. Quatro sax, quatro trompetes, quatro trombones, né? Normalmente os saxofonistas tocam flauta, então dá uma revezada. Tem umas que podem ter só os flautistas e tal. Mas, normalmente, a Big Band, ela tem uma cozinha, né? Um baixo, bateria, um instrumento harmônico, um guitarra, piano, essas coisas. É comum você ter uma Big Band. E os sopros, né? E ela... Existe banda sinfônica, por exemplo, que já é maior. Aí é mais com relação ao tamanho mesmo. Ah, entendi. Então, a Big Band, ela não é... Tão grande quanto uma orquestra, não é tão pequena quanto uma banda, um quarteto, um cesteiro. Ela tem que ser maior porque, impreterivelmente, você vai ter que ter naipes de sopro. Sim. E você participou, né? De uma banda, a Metal Maneira, que ela foi regida pelo... Chico Oliveira. Chico Oliveira. É, ainda é, né? O cesteiro do jogo. O cesteiro do jogo. Faz tempo que eu não os vejo. De vez em quando, até vou assistir porque é um projeto muito bacana, assim, do Chico. Porque a gente não tinha muito isso aqui. Eu acho que a Metal Maneira deu uma... Tinha antes, né? O próprio Chico mesmo já teve outras formações com músicos daqui. Nessa época, eu tava começando a tocar ainda, não tinha muito contato com eles e tal, mas eu sei que teve antes. Mas eu acho que de uns tempos pra cá, foi bem legal. Incentivou também, tem a Bandareí de Jacareí, que é uma Big Band também, né? E eu fiquei muito impressionado até de ver como surgiram músicos de sopro depois disso. Você vê que uma coisa puxa a outra, as pessoas vão vendo o que acontece. É, porque você não tem muito isso, né? E é difícil você carregar uma Big Band. Pois é, isso que eu ia falar. Então tem que ter determinação, força de vontade mesmo, que o menino diz ali. O que o último rapaz falou. Exatamente. Mesmo que tenha tido uma outra conotação ali, né? O comentário dele. No fim precisa mesmo. Mas super pertinente, porque é uma coisa que dá muito trabalho, né? E partituras também ou não necessariamente? Sim, sim. É muito difícil você colocar tantos músicos tocando, 20 músicos, dependendo do tamanho da banda, e se não tiver uma referência. Então a leitura, os próprios músicos de sopro, eu acho que 90% deles leem e leem muito bem. Tem que estudar porque é isso que vai fazer a diferença na hora do... Principalmente para os estudos que eles fazem e tudo mais, as escalas, para trabalhar improviso, né? Tocar junto, tocar em naipe, né? Imagina tacar juntinho, né? O mesmo desenho rítmico, por exemplo. Tem que ler, senão complica um pouco. E muito ensaio também, né? E ensaio, né? Para deixar isso muito... Porque é uma sincronia muito grande, né? Você tem que... E a bateria dentro de uma Big Band é uma delícia, né? Porque depois que você já está acostumado com aquilo, né? É muito bom, é muito prazeroso, né? Uma sensação muito boa de você ver tudo aquilo acontecendo, né? E você dando chão para tudo aquilo lá. É um prazer muito grande. Tem uns caras bons aí. Os bateristas estão tão bem aqui no Vale, né? A gente tem bastante gente boa aí. Pois é, e falando ainda de gente boa, e acabamos de citar também o Chico, que é uma referência aí na música. Elba Ramalho e Dominguinhos. Como é que foi isso? Um presente, né? O Trem da Viração, né? Para mim, pessoalmente, para caramba, para todos os membros do Trem, com certeza. Quando a banda fez 10 anos, nós fomos presenteados praticamente com isso, né? E nós fizemos o show na... Acabou o show de aniversário da banda, né? Nesse ano, acabou sendo lá no São Paulo. A gente gosta de fazer por aqui, para tudo que ele vem junto, né? E tal. Sempre que dá, a gente faz uma festa especial. E dessa vez, a gente já estava com essa... com esse contato, né? Com o SESC Pompeia. E aí foi uma sugestão deles, né? Caramba! De a gente fazer um trabalho assim, com o Dominguinhos. Né? E... Falei, putz, que bacana, né? Vamos... Ele vai tocar e a gente também. Não, vocês vão tocar juntos, né? Fazer... Caramba! Fechou, né? Era... Então, uma coisa que... A gente conversou fora do ar aqui, sobre essa coisa do regionalismo, né? Então, você vê a junção da música regional de São Paulo com a música do Nordeste, né? Ou seja, lá de onde for, o Dominguinhos tem a influência da terra dele, mas com certeza ouviu muita coisa para chegar naquela solução ali, né? do jeito que ele tocava, a personalidade musical dele. E... E deu certinho, assim, uma coisa que... que foi bonito. E como se não bastasse, né? Foi um show maravilhoso. Eu acho que tem imagens aí. É, a gente tem um trechinho, a gente pode passar aí. Que dá para passar. E... E como ele estava fazendo um trabalho com a Elba Ramalho na mesma época, no mesmo dia, inclusive. Nossa! Eles saíram da gravação que eles estavam fazendo e foram para ali, levou a Elba. Nossa, foi uma surpresa a Elba Ramalho. Caramba! Então, a Elba... É, o Dominguinhos... Já era uma, né? ...eu estava achando uma surpresa. E ele mesmo convidou para que ela fosse, cantasse com a gente lá. Foi uma coisa muito bacana. Vem, a conversa está legal aqui, mas a gente vai ter que ir para um intervalo rapidinho. E a gente volta já já com mais Cebuli Escultural. Não sai daí! Sai daí! Voltamos! com o Rebuli Escultural. E a gente continua aqui a nossa conversa com o Marcelo. Você é professor também e você ensina os alunos. Mas você também aprende muita coisa com eles? Muita coisa. Muita coisa. Porque, por mais que você saiba sobre técnica, sobre o instrumento em si, da aula de instrumento, da aula de teoria, da aula de técnica, técnica, mas sempre tem alguma coisa a mais para você aprender. Os alunos trazem muito isso. Muita coisa que eu tenho visto nos últimos anos é o universo musical de cada um. Porque é muito amplo, tem muita coisa. E hoje em dia, a molecada está muito bem informada. porque você tem hoje contato com o mundo inteiro. Você vai encontrar música, bandas que você nem imaginava que existisse, estilos musicais, batidas, ritmos, mesmo características de outros bateristas de países que têm culturas muito diferentes da nossa. E isso é um aprendizado também. Eu acho que aluno ensina, ensina muito. Traz novidade e também, às vezes, até na maneira de tocar. porque existe uma coisa natural também de cada um. Tem gente que faz música por puro entretenimento, hobby, nunca vai ser um músico na vida profissional. Copia bastante, mas tem gente que é muito criativa, que a partir do momento que ele percebe que ele pode criar, eu dou muito isso, muito essa liberdade. para o aluno, a liberdade de criação. Mesmo que você tenha todos os estudos de rudimentos, de ornamentos, as técnicas de rufos que são muito estudadas por bateristas, os rudimentos de uma maneira geral, sempre existe aquele que cria uma maneira de facilitar aquilo. Então eu acredito muito no talento individual também. Porque a gente fica falando muito dos padrões que foram criados. Esses padrões servem para te dar base, para que você tenha uma referência. Mas isso não quer dizer que tudo que você vai fazer tenha que ser em cima daquilo. Você pode, através daquilo, criar maneiras suas coisas de fazer. E aí é que você aprende com o aluno também. Às vezes um moleque de sete anos está te ensinando um monte de coisa. Trazendo uma coisa totalmente nova, né? A gente direciona mais do que ensina, né? Você dá a base para ele, ensina como ler uma partitura, ensina como interpretar determinadas músicas, as dinâmicas, muito de desenvolvimento do movimento que muita gente não tem a noção. Quando você pega aluno adulto, por exemplo, nunca sentou numa bateria. E é impressionante como você percebe o desenvolvimento dois, três, quatro meses tocando, parece outra pessoa. O comportamento muda completamente. Mas por causa disso, tem que ter essa liberdade de ele mostrar o lado dele, né? Sim. E eles vêm com coisas, até mesmo estilos novos, músicas novas e tudo que você acaba aprendendo também, não é isso? Pois é. Eu, se colocar aí 15 anos atrás, eu não me imaginava escutando coisas como Metallica, Foo Fighters, bandas que só tinha ouvido falar. eu nunca, porque o meu universo musical era outro, Então você vê como é amplo. Claro. E aí, e às vezes você não dá tanta importância, não porque você diminui ou, entendeu? Você não dá importância porque não tá fazendo parte mesmo do seu universo naquele momento. Sim. Porque também tem muito isso pra mim. Eu procuro estudar e me dedicar aquilo que está acontecendo no momento, né? Ou uma coisa que vai acontecer daqui a pouco. Eu tenho que me preparar pra aquilo, aí tudo bem. Se não, não, né? Pois é. Marcelão, falando de coisa de acontecer no momento, você acha que o cenário independente tá em ascensão? O independente? O independente. Tá. Eu acho que tá. E você gosta de rap? Eu gosto. Gosta? Então, ó, fica ligado porque a dica de hoje é de música e o estilo musical é o rap. Há quem diga que o cenário independente esteja em ascensão. Inclusive, já falamos sobre esse assunto aqui no Rebuliço e muitos artistas preferem cuidar das suas próprias carreiras e não se submeter às pressões das gravadoras. MC Marechal segue seu caminho e conserva aquilo que se chama de espírito independente, música que toca agora aqui no Rebuliço Cultural. Os verdadeiros sabem de onde eu vim e reconhecem quando os versos são de coração um só caminho mas que música é uma missão não rendo pra gravadora quer me pôr sob pressão não sei fazer o som do momento eu faço do momento um som independente demora pra lançar pra fazer demora pra tu perceber que tamo junto é só você e CD eu tenho conteúdo lírico CD é só matéria mas rimas ferem teu espírito E aí, Marcelão, você já tinha ouvido Marechal ou não? Ainda não. O cara é bom, né? O cara é bom. Nossa, eu sou fã. O cara é bom. E sobre o cenário independente você acha que é isso mesmo que está em ascensão realmente? Eu acho eu acho eu acho isso há muito tempo há muito tempo ah, curioso isso porque na verdade as gravadoras a gente quando tinha essa dependência das gravadoras você tinha que ter uma gravadora senão ou você tem uma gravadora ou você não é ninguém isso acabou hoje você caminha com as próprias pernas você vende o seu trabalho você administra o seu trabalho né mais de um emprego sempre o músico tem que não só o músico o artista de um modo geral você estava falando do rap mas o hip hop de um modo geral a dança o grafite né a música tudo isso hoje é muito forte eles são talvez até não digo pioneiros tem outras pessoas que já fizeram isso em plena ascensão das gravadoras lá em cima muita gente chegou a peitar isso e fazer disco independente e tal era um sofrimento porque não é fácil né e hoje não hoje não tem isso hoje tem internet né hoje a internet facilitou abriu o mundo você consegue fazer o seu trabalho chegar onde você pretende né e agora eu concordo com ele com o Marechal eu concordo com essa coisa da não depender de CD de vídeo de mesmo que ele use a internet pra divulgar o trabalho dele mas eu sou um cara que sempre acreditei no ao vivo eu sempre acreditei que o que resolve mesmo o que dá satisfação é aquele momento é é o momento de que você tenha o contato direto com o público porque gravar pode ser muito eu tenho muitos amigos que adoram ficar enfiado dentro de um estúdio eu não se eu puder eu às vezes até tenho que gravar alguma coisa muitas vezes eu estudo um pouco mais antes pra eu poder gravar logo quanto menos tempo lá dentro quanto menos tempo fechado naquele aquário melhor então exige uma concentração muito grande aquilo vai ficar aquilo vai deixar de ser real assim e também gosto muito de ouvir um disco e chegar no show ouvir um pouco diferente sim tem outra sensação ao vivo é melhor tem show que você assiste parece que você está escutando o disco é a mesma coisa assim né é legal mas nem tanto aquela versãozinha ali eu gosto dessa coisa da filosofia do jazz não é o que é como é a maneira de tocar sim é tipo Pink Floyd os caras não tinha metrônomo a gravação era ali na hora não sei se olha pela essência da música os caras mais antigãos posso garantir isso não pode ser que porque antes podia até não ter metrônomo eletrônico essas coisas todas mas eu acho que pelo menos a maioria dos arranjadores os produtores eram maestros eram verdadeiros maestros os caras muitas vezes eles regiam mesmo no estúdio e até pro vinil né cara porque agora a gente grava várias camadas ali e o vinil é agora você grava uma célula bota em loop e já faz 16 compasso né uma virada mas antigamente a gente não tinha isso aquelas emendas com gilete não sei o que em fita magnética era muito mais complicado fazer uma emenda né o baterista vem tocando junto naquela parte que ele errou e com a mesma emoção com a mesma sensibilidade exatamente igual né então era também um trabalho muito mais valorizado esse trabalho de estúdio né fazer esse tipo de coisa era uma coisa mais complicada hoje em dia tá muito mais tranquilo de fazer mas eu acredito sempre acreditei muito nessa coisa que o ao vivo é que dá a satisfação mesmo pro artista você tá ali fazendo que legal e nosso programa tá acabando tá no final mas foi foi muito legal a entrevista muito bom te trazer aqui é você quer deixar o contato pro pessoal de casa saber onde você dá aula como né te encontra desses trabalhos do trem do rei do baralho do baralho ou barulho do baralho é pra confundir mesmo é de propósito ó é o contato o contato da escola que aula eu basicamente meu trabalho é na escola aula particular é uma coisa atualmente eu não tô fazendo mas a escola pode dar o telefone pode claro o nome da escola 3922 6590 0 legal mas tá aparecendo na tela a escola chama-se Melodia fica na Vila Ema super fácil de achar lá obrigada Marcelo muito obrigada a agenda tá boa mas pode melhorar é sem dúvida o Rebulência Cultural vai ficando por aqui eu queria aproveitar e mandar um abração pro Reinaldo lá do Jacques Cabelereiro que é o que dá o tapa no visu aqui que vocês curtam a nossa página no Facebook e continuem acompanhando a nossa programação tchau até o próximo tchau 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 tchau